Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogo Livre, galera, aqui quem vos fala é Gabriel Marqueto Estamos de volta aqui com o nosso Dirt Rally, nosso simulador de rally aqui virtual pra gente se divertir bastante E agora eu tô trazendo pra vocês aqui uma pequena mudança, já que a gente já correu bastante com aquele nosso Aldizão 5 cilindros turbo 4x4 Agora a gente vai começar outro campeonato aqui, começar com outro estilo de carro E curtam só o estilo do carrinho que eu escolhi, que eu comprei aqui pra gente brincar, galera Anos 80, BMW E30 M3 Evo Rally, tração traseira, galera Sim, se vocês acham que a gente já fazia contra esse terço com aquele Aldizão 4x4, vamos ver o que vai sair com essa BMW aqui Não faço ideia do que vai sair Se eu não me engano é um motor 6 cilindros, né? 295 cavalos, 8.100 rotações por minuto, girar bastante esse motor 1.000 kg, leve o carro, tá aliviado também, acho que o original esse carro pesa bem mais Câmbio de 5 marchas Ah não, motor 4 cilindros, linear 4, ó Bom, a gente tem 4 melhorias pra fazer nesse carro Selecionei e bora E já vamos começar de neve com ele aqui Que beleza, hein? Galerinha, não corri nenhuma vez ainda com essa BMW Então, por favor, deem o desconto Não sei como é que vai ser a resposta do carro aqui Ainda mais nessa pista de neve Que vocês sabem que a gente passou muito trabalho com o Audi pra correr na neve Vamos ver se a gente vai ter essa mesma dificuldade Eu imagino que vai ser até pior porque é tração traseira Então, vamos ver o que vai dar aqui BMW 30, tração traseira, muito louco Vamos ver se a gente consegue dar uma ajustada aqui no veículo Porque é o seguinte Freio dianteiro, beleza Diferencial Solto, né galera? Não quero fazer tanto contra esse terço Botar mais um pouquinho solto aqui Marchas, não vou mexer Suspensão dianteira Suave Amortecedor Vou deixar a suspensão bem suave, galera Bem suave E é isso Vamos voltar aqui O ajuste do veículo já tá Do jeito que a gente queria E vamos começar aqui Vamos fazer um Shake down aqui Vamos ver qual é que vai ser do carro Olha o que berra essa BMW Cara, que painel lindo Nossa, velho Meu Deus Meu Deus Nossa, velho Cara Eu não consigo falar Eu não consigo falar com vocês Vocês não tem noção Meu Deus Meu Deus, cara Cuidado Esquerda 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 Tá Tá Tudo bem Já compreendi Vamos 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 retornar A área de serviço Aqui Que eu já Já entendi o carro Galera Ué Não vai voltar aqui Voltou Galera Vocês não sabem O buraco Que a gente tá se metendo Galera Vocês não tem ideia Do buraco Que a gente tá se metendo Vamos lá Vamos tentar fazer Um estágio limpo Não forçar tanto Primeira Primeira etapa Aqui Estágio Que a gente vai fazer Com o carro Então vamos lá Diversão em primeiro lugar E tentar não destruir o carro E fechar O estágio Vamos lá Que som lindo Desse motor Aspirado Esquerda Esquerda Direita 2 Fecha O Cara O motor turbo É legal É muito massa Motor aspirado É legal É muito massa Também O som deles Um é diferente Do outro Mas não tem Um melhor Que o outro Os dois São muito bons Cara Não tem Que brigar Um com o outro São coisas Completamente Diferentes Os dois São completamente Legais Cuidado Direita 4 Média Sobre alto Nossa Nossa Meu Deus Meu Deus Direita 4 Média 130 Alinhado Por alto Breve Esquerda 4 Pela depressão Pelo menos No alto 60 Direita 3 Média 40 Ah Meu Deus Esquerda 3 Não Portado Alto 60 Direita 6 80 Esquerda 6 Sobre Lupa Continua Por 80 Esquerda 6 Luba Sobre Lupa 80 Sobre Lupa Cuidado Direita 6 Sobre Alto Lupa Esquerda 6 Cuidado Direita 5 Sobre Lupa É outra Pilotagem Parece Que é Outro Jogo Velho Mudou Completamente O estilo Meu Deus Cara É muito Massa Isso É muito Real Esquerda 5 Direita 6 Média Lupa Não Cortar 80 Por isso Que o motor Gira Tanto É 8 E 100 Que é Aspiradão Rapaz Ai Meu Deus Ai Meu Deus Cuidado Virare Dois A causa Esquerda Não Viva Estreita 100 Auto 100 Direita Quanto A força Aída 130 Esquerda 4 Não Acostado Direita 4 Abre Continua Por 80 60 Ponte 130 Manter A direita Não Meu Deus Meu Deus Esquerda 5 Lunga Sobre Alto 150 Sobre Lunga Cara É bem Mais Difícil Para jogar De controle Contra Sofraseiro Porque Eu não Tenho A velocidade Que eu Preciso Para Tirei Com Triste Tirei Com Triste Esquerda 4 Média Por Lunga Abre 60 Lunga Direita 4 Lunga Posso Ainda Fecha Alto Esquerda 4 Média 40 Direita 3 5 Direita 3 Lunga Abre Sobre Alto Alinhada Por 100 Cuidado Lunga Esquerda 4 Direita 5 Lunga 40 Cuidado Esquerda 3 Sobre Alto Abrir Enganjo A direita Nossa Cara Que distracion Isso aqui Esquerda 3 60 Lunga Esquerda 5 Lunga Esquerda 6 Lunga Esquerda Média Cortaram Esquerda 5 40 Esquerda 3 Lunga 10 Lunga Lunga Direita 4 Sobre Água Possa Ida Esquerda 2 Média Alto Direita 3 Lunga Sobre Lunga Fecha Direita 5 Sobre Lunga Esquerda 3 Lunga Abre A Força Ida Direita 6 Esquerda 3 Lunga Direita 4 Sobre Alto Lunga Fecha Meu Deus Meu Deus Céu Rapaz Que horror Vamos continuar Terceiro lugar 33 segundos Do primeiro Vamos lá Vamos fazer mais uma Vamos ver o que vai dar Cara é muito show isso aqui Rapaz do céu Mais um estagiozinho de neve Pra variar Pra nos ajudar Vamos lá Ser mais cauteloso aqui Direita 5 Esquerda 5 Lunga Sobre Lunga Ai meu Deus Que beleza Cara Esses monos de neve É muito perigoso Direita 5 Com salto Esquerda 5 Lunga Fecha No alto 80 Por depressão Cuidado Esquerda 5 60 Lunga Direita 3 Sobre Alto 80 Esquerda 4 E alto 60 Direita 4 Fecha 3 Esquerda 2 Média Direita 3 Abre Campagem Negativa 40 Cuidado Mantém a esquerda No alto 40 Esquerda 3 Direita 4 Média Fecha 3 Lumba Virar Direita 4 Fecha 3 Esquerda 4 Lumba Abre Fecha 80 Pelo Médio Sobre Grande Salto 40 Estou Completamente concentrado aqui Está muito difícil Meu Deus Vocês viram o salto que a gente deu? Esquerda 4 Média Por Lumba Ai Ai Sai Sai Direita 5 Média Meu Deus Não 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 De novo Não Cuidado Alto Cursalto Esquerda 3 Fecha Não Cortar Lumba Direita 2 Lumba Esquerda 3 Alto Rachou Parabéns Direita 2 Lumba Fecha 80 Cuidado Direita 4 Sobre Alto Cursalto Fecha 60 Esquerda 3 Sobre Lumba Alto 60 Alto Salto Meu Deus Meu Deus do céu Direita 6 Por Alto Breve Até Esquerda 5 Média Cuidado Direita 6 Até Esquerda 3 Lumba Possaída 40 Alto Com Salto Direita 5 Lumba E Bater Esquerda No Alto Possa Salto direta 6, 60 alto esquerda 5, fecha no alto, capacidade negativa 60 ah, meu Deus, que berra bonito direta 6 pela depressão, cuidado, manter a esquerda no alto, luba 60 esquerda 5 longa sobre alto, luba 60 alto, com salto de depressão, quer chegar meu Deus, cara olha tem que ter braço caímos pra quarto lugar vamo lá, vamo mais uma fazer 3 e no próximo vídeo a gente faz mais 3 fazer mais essa aqui ó, finalzinho da tarde, parece vamo lá dá pra arrumar o carro? dá vamo vamo ver o que a equipe recomenda pra cá e pra cá beleza bora lá azul vem vamo Direita 2, abre no alto e fecha 3 longas, no alto após saída 40 Esquerda 3, direita 5, esquerda 4 pela depressão, alto 60 Esquerda 4, média 40, direita 4, fecha 3 e fecha 2, 40 Esquerda 3, média, esquerda 2, 40 Direita 2, média, esquerda 5 longas, sobre alto, alto 60 Cara, bom que o tração traseiro ele entra na curva melhor O tração 4x4, ele sai arrastando a frente e joga a traseira e é um caos. É bem difícil controlar o carro 4x4. Não que o tração traseira seja fácil, mas ele aponta para a curva mais fácil. Direita 5, esquerda 2, 4x4 é mais difícil. Não sei explicar direito. É isso que eu estou sentindo aqui. Cuidado, esquerda 4, fecha 3. Direita 5, direita 2, avó saída, não importar. Esquerda 4, avó saída, alto. Alto breve, consarto 40. Esquerda 3, abre e fecha 40. Direita 3, fecha. Esquerda 6 e direita 3, sobre alto. Esquerda 6, pela depressão. Direita 2, sobre alto. Abre 6 e fecha 2. Devagar e sempre está dando certo. Esquerda 3, longa, fecha 2. Alto 80, sobre alto, breve e alto. Cuidado, direita 3, fecha 60, sobre longa. Esquerda 4. Direita 5, para esquerda 3. Direita 5, para esquerda 3. Direita 5, para esquerda 3. Direita 2, avó 40. Esquerda 4, longa, sobre alto. Abre 80, sobre lomba, sinifreção. Cuidado, esquerda 4, fecha 3, sobre alto. Direita 5, 40. Não, 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 não. Vamos. Vamos. Esquerda 4, longa, 60. Manter a esquerda no alto, breve. Direita 2, 40, alto. Esquerda 4, alto. Cuidado, direita 6, sobre alto. Esquerda 3, abre e longa. Direita 3, longa e alto, 60. Não, não. Cuidado, direita 3, deixa em caixa, direita. Alto, 60. Cuidado, esquerda 4, fecha 2, 80. Direita 4, 40, longa, até chegando. Meu Deus, cara. Meu Deus, que tocada que tem que ter. Primeiro lugar ali, galerinha. Conseguimos primeiro lugar. Vamos dar uma olhadinha no replay? Tá lindo isso aqui, hein? Ótimo, cara. É bonito o som da BMW, né? É bem característico o som da BMW. Um som mais metalizado. Um som mais metalizado. Um som mais metalizado. Uma categoria com tração traseira para a gente mudar um pouquinho. Motor aspirado. Vamos ver que a gente consegue liberar de melhorias aí para essa nossa BM agora. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. De compartilhar esse vídeo. Olha ali o que aconteceu. Você compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam também disso. Que gostam também do canal. E se você ainda não é inscrito no canal Jogo Livre. Se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Sai vídeo prático quase todo dia aqui no canal. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Grande abraço. E até a próxima. Falou! Fiquem com Deus.